Olá galera do Vem Aprender! Como estão vocês? Todos nós da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa esperamos que estejam muito bem lendo, estudando e fazendo as atividades. Pois chegou a hora de estudar com a gente! Mais um dia de conhecimento e alegria aqui no Vem Aprender! Vamos ver o que vocês estão fazendo aí em casa? Olha só essas imagens da galera esperta que estuda aqui com os nossos professores! Tchau! Tchau! Meninos e meninas! Vocês são incríveis! Estão mostrando que nenhum coronavírus vai impedir vocês de estudar e aprender! Obrigada pela sua dedicação e também dos pais, mães, avós, irmãos e de todos que apoiam os nossos alunos! Chegou a hora de estudar! Fique ligado aí na tela da TV Educativa de Ponta Grossa! Estão preparados? Então, vamos começar! Atenção! Vão começar as aulas do primeiro ano do Ensino Fundamental! Vem aí! Língua Portuguesa! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula e a Prof. Carol vai acompanhar essa semana toda com vocês aqui, então! Vamos lá? Vamos ver os objetivos da nossa aula hoje! Ouvir atentamente a história contada pela professora, compreender o texto e escrever o nome das personagens e os objetos da história! Então, vamos ouvir essa história aqui na mesa agora com a Prof? Olha só que legal! Então, nós temos aqui os personagens da história, o João e o Pé de Feijão! Então, vamos lá! Era uma vez um menino chamado João e ele morava com a sua mãe. Eles moravam numa casa muito simples e a mãe do João já era viúva. E a mãe do João, ela estava muito doente e eles eram muito humildes e ela chegou para o João um dia e falou assim, Meu filho, nós vamos ter que vender o único bem que nós temos para conseguir mais dinheiro, para a gente conseguir se sustentar, ficar bem, se estabilizar. Então, você pega a vaquinha e leva ela para a feira para vender. E o João, muito triste com a situação, porque a vaquinha era o bem que eles tinham e que dava leite e que era muito, ele era muito apegado a essa vaquinha, porque já fazia muitos anos que eles tinham. Ele ficou triste, mas ele foi até a feira, levando a vaquinha e pensando, quanto será que é o preço justo por essa vaquinha? Por quanto será que eu vou vender essa nossa vaquinha para a minha mamãe ficar bem? E lá na feira, ele encontrou um rapaz que veio com o saquinho na mão e veio perguntar para o João. João, você está vendendo a vaquinha? E o João falou, sim, eu estou vendendo, a minha mãe precisa muito do dinheiro. E o homem com o saco na mão falou assim, então, eu vou te dar esse saquinho aqui com feijões e vou levar a sua vaquinha para mim. E o João pegou, todo feliz, porque o rapaz falou para ele que os feijões eram mágicos. E ele foi embora muito feliz para encontrar com a sua mãe lá na casa deles. Foi faceiro, gritando, chegou gritando na casa, mamãe, mamãe, eu vendi a vaquinha. Eu vendi a nossa vaquinha para um rapaz que me deu um saco com três feijões mágicos. A mamãe olhou para o João e falou assim, o que, João? Eu não acredito que você vendeu a nosso bem mais precioso, a nossa vaquinha, por três feijões. E ela ficou muito braba com o João, muito braba. E ela pegou os feijões dele e fez voar pela janela de tão braba que ela ficou. Ela falou, ai, João, eu não acredito. Jogou os feijões lá no quintal. E o João foi para fora da casa chorando e, de repente, começou a nascer um pé de feijão. Só que esse pé de feijão, ele não era pequenininho, não. Ele começou a crescer e a crescer e a crescer. E os seus galhos passaram das nuvens. O João ficou impressionado. A sua mamãe também veio correndo lá da casa para fora e falou, nossa, o que é isso? E ele falou, viu, mamãe? Os feijões eram mágicos mesmo. Agora eu vou subir lá no topo do pé de feijão para tentar resgatar alguma coisa lá de cima que fique no lugar da nossa vaquinha, já que eu perdi ela, mamãe. E a mamãe falou, então, meu filho, tome cuidado. Qualquer coisa volta correndo para a nossa casa. E o João foi. E aquele pé de feijão era tão alto, tão alto, que ele foi cantarolando. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. E ele chegou lá no topo. E lá no topo do feijoeiro tinha um castelo enorme. E esse castelo era muito, muito, muito grande. E ele ficou até assustado porque ele pensou, nossa, por que será um castelo tão grande desse? E ele foi lá e entrou por baixo da porta do castelo. E quando ele entrou lá no castelo, ele pensou assim, como as coisas são grandes aqui dentro. Por que será? Será que a pessoa que mora aqui é um gigante? Porque as coisas são enormes. E como o João tinha caminhado muito, 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 até chegar lá no castelo, no fim do feijoeiro, ele estava morrendo de fome. E como ele estava morrendo de fome, ele viu que tinha uma mesa farta naquela casa, naquele castelo. E ele sentou lá na mesa, comeu, 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 comeu. E de repente ele ouviu um barulhão, uns passos grandes, fortes no chão. E se aproximou o gigante, dono do castelo. E o gigante não viu o João porque ele se escondeu. Ele foi e se escondeu ali embaixo do guardanapo na mesa. E o gigante chegou com muita fome e também foi comer. E não viu o João ali. Aí, o gigante comeu, comeu, comeu. Daqui a pouco, ele colocou sobre a mesa uma arpa e uma galinha. E ele falou assim para a galinha. Galinha, bote ovos de ouro. E não é que a galinha botou os ovos de ouro? E o João espiava através ali do guardanapo. Nossa, ela coloca ovos de ouro. Isso vai ser ótimo para mim e para minha mamãe. Essa galinha pode ficar no lugar da nossa vaquinha. E esperou o gigante para ver o que mais ele ia fazer ali com a arpa. Que também era uma arpa dourada, muito bonita. Aí, depois que a galinha botou os ovos que o gigante pediu. O gigante falou assim. Arpa, toque para eu dormir. E a arpa começou a tocar uma música bem calminha. E o gigante começou a dormir. Dormir, dormir. Fechou os olhinhos e dormiu. E a arpa continuou tocando. E o João que estava ali sobre a mesa, correu enquanto o gigante dormia. Pegou a galinha e saiu fugido. E a arpa começou a cantarolar assim. Pega ladrão! Pega ladrão! Para o gigante acordar. E o gigante, ele acordou. Mas o João já estava para fora do castelo com a galinha e com a arpa. Aí, o João chegou lá no comecinho do feijoeiro. E foi descendo rapidinho, rapidinho para poder encontrar sua mãe com a galinha no colo. E o gigante, como já estava muito pesado de tanto comer, foi atrás, foi atrás. E não conseguia alcançar. E o João gritou lá, quando viu a sua casa, ele gritou para a mamãe. Mamãe! Mamãe! Pega um machado, mamãe! Traz um machado correndo! E a mamãe veio com o machado. E o João começou a cortar o feijoeiro. E cortou, 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 até que o feijoeiro caiu. E o gigante que estava vindo atrás do João, caiu também. E o gigante morreu. E o João, que estava com a galinha, veio correndo mostrar para a sua mamãe. Olha só, mamãe! Olha só o que eu consegui no lugar da nossa vaquinha. É uma galinha, mamãe! E a mamãe ficou pensando, mas por que substituir a nossa vaquinha? Aí ele falou, olha só, mamãe! Galinha, bote ovos de ouro. E a galinha botou. E assim, o João e a sua mamãe puderam ajudar até as pessoas que moravam ali em volta na vila deles. E nunca mais passaram por necessidade por causa da galinha dos ovos de ouro. Gostaram da nossa história? Legal, né? Então vamos agora lá na tela, para a gente fazer uma compreensão do nosso texto. Então, para nós começarmos a nossa compreensão do texto, antes nós vamos pegar os materiais necessários para hoje. Hoje nós vamos precisar do estojo com lápis, borracha, apontador e o caderno. E para amanhã, nós vamos usar folha 4, pedaços de folhas coloridas, canetinha, lápis de cor, tesoura e cola. Coloca lá no seu caderninho a data de hoje. Então, a data de hoje é 5 do mês 10, porque agora nós mudamos de mês, de 2020. Vocês sabem qual é o mês 10? Vamos contar? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, o mês 10 é o mês de outubro e hoje é dia 5 de outubro do mês 10 de 2020. Segunda-feira. Pula uma linha e coloca o seu nome. Quem já souber o nome inteiro, pode colocar ele inteirinho, tá bom? Vamos lá? A história que a prof. contou, então, foi do João e do Pé de Feijão. E agora nós vamos fazer uma atividade para a gente compreender essa história. Então, atividade número 1. Como se chama o menino da história? Como era mesmo o nome do menino? Será que era a letra A, Alberto? Letra B, João? Ou a letra C, Bruno? Acho que eu estou escutando vocês falando. É, sim. Letra B, João. Isso mesmo. Legal. Prestaram atenção na historinha. Número 2. Com quem o menino da história vivia? Ele morava, letra A, com a Branca de Neve? Letra B, com a vovó? Ou letra C, com a mãe? Quem lembra da história? Com quem que o João vivia? Com a mamãe. Muito bem. Vamos para a nossa terceira pergunta. Qual era o único bem de valor que o João e sua mãe possuíam? Eles tinham um bem, um único bem de valor. Qual que era ele? Vamos ver. Era a letra A, um porco? Era a letra B, uma vaca? Ou era a letra C, um cavalo? Hum, o que o João ia vender mesmo para conseguir um dinheirinho lá, para conseguir viver bem com a mamãe? Muito bem, uma vaca. Ótimo. Ah, olha só. A nossa pergunta número 4. Em que se transformaram os feijões que a mãe de João jogou fora? Lembram que ela ficou bem brava e jogou os feijões pela janela e falou João, eu não acredito que você trocou o nosso único bem por... Muito bem. Por feijões que vêm do feijoeiro. Joia, legal. Número 5. Quem morava no castelo? Letra A, o monstro? Letra B, o gigante? Ou letra C, o papai noel? O João subiu lá no feijoeiro e encontrou um castelo. Quem morava naquele castelo, será? Ah, eu escutei alguém respondendo. Isso mesmo, o gigante. Legal. Vocês prestaram mesmo atenção na história. Número 6. A galinha do gigante botava que tipo de ovo? Era ovo de letra A, ouro? Letra B, prata? Ou letra C, bronze? Hum, eu acho que era de ouro. Muito bem quem respondeu. Letra A, ouro. Joia. E agora, vamos aqui na mesa, para a gente poder fazer a nossa atividade das palavrinhas, da janela das palavrinhas. A gente vai ver quem que está aqui dentro dessa janelinha. Quem está lá com o seu caderninho, também já pode ir pegando para escrever quem aparece por aqui. Vamos lá? Deixa eu ajudar. Quem será que vai aparecer nessa janelinha? Olha só, está saindo uma letrinha. Conseguiram ver que letrinha é essa? É a letrinha J. Quem tinha lá o nomezinho com a letra J na historinha que a gente escutou? Vamos puxar mais uma letrinha para ver. Jô, Jô. Ah, eu estou lembrando. E vocês? Olha lá. Uma letrinha A que tem um tio em cima. Ah, e mais uma letrinha O. Como é o nome do personagem da história, do principal personagem? João. Vou colocar aqui embaixo para nós. João. Legal. Mais uma palavrinha para a gente fazer? Ele era um personagem. Vamos ver o que mais que aparece aqui dentro dessa janelinha. Está saindo. Aqui. Uma letrinha M. Ai, olha ali. Já saiu uma letrinha A do ladinho que também tem um tio em cima. O que será? Olha lá, a letrinha E. Quem era a outra personagem da história? Junto com o João? João. A mamãe. A mãe do João. Que legal. Quem mais a gente vai encontrar aqui? Será que é mais uma personagem? Ou é algum objeto? Letra V. Quem aparece na história do João e o Pé de Feijão com a letrinha V? A. A letrinha A. A letrinha A. V com A faz Vá. Muito bem. Então, vamos puxar mais uma letrinha para a gente descobrir. É outro personagem. É a vaca. V com A, Vá. C com A, Cá. Vá, Cá. Olha que legal. Mais uma personagem. Quem mais? Vamos ver o que mais sai daqui. Quem tem lá na história com a letrinha G? Tem dois personagens com a letrinha G. Qual será que é esse aqui? Vou puxar mais uma letrinha para a gente tentar adivinhar. G. 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 Tem gente que já está respondendo. Estou escutando. Mais uma letrinha G. 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 Giga. Quem era Giga? Vamos puxar mais uma. Ah, gigão. Olha lá a letrinha N para fazer o sonzinho do AN. Gigão. Gigante. Que legal. Mais um personagem para a nossa história. Que joia. Mas eu falei que tinha dois personagens com a letrinha G. Será que tem mais um aqui? Vou puxar. E vou puxar. G. Li. Galinha. Muito bem. Essa é a nossa outra personagem. E já saiu uma letrinha aqui. A galinha puxou uma letrinha aqui. Que letrinha é essa? Qual será? Letra C. C com A. K. S com A. Za. Casa. Sonzinho da letrinha Z aqui. É o S, mas é o sonzinho da letrinha Z. Legal. Outro objeto. Com C. Mais um objeto com C. C com A. K. Castelo. Então a gente tinha a casa do João e o castelo do gigante. Olha só que legal. Vamos ver o que mais que tinha nessa história. Qual a letrinha O? O que tinha com a letrinha O? Olha. Os ovos de ouro da galinha. O que joia. Que joia. E agora aqui dentro tem a última palavrinha. Vamos ver qual é? Hum. A letrinha H que vem acompanhada da vogal A. E tem mais uma acompanhando para fazer o som de ar. Ar. Pa. Que legal. A arpa de ouro que avisou o gigante que a galinha estava sendo roubada. Olha quantas palavrinhas a gente tem. Viram que legal? João, mãe, vaca, gigante, galinha, casa, castelo, ovos e arpa. Legal, né? O que vocês acham da gente vir aqui no quadro agora, aqui na tela? Para a gente registrar essas palavrinhas no caderno. Então vocês já colocaram a data, o nome e agora vamos colocar então o nome da história. Vamos lá? João, espacinho E, mais um espacinho O, mais um espacinho P, mais um espacinho D, mais um espacinho Feijão. Esse é o nome da nossa história. Olha, vamos agora copiar as palavrinhas que a gente viu ali na mesa? Quem já estava com o caderninho já deve ter copiado alguma palavrinha. Vamos ver? A primeira lá, personagem, a mãe. Segundo personagem, a galinha. Olha, já apareceu dois aqui. O João e a vaca. O que mais? O castelo. O castelo. E a outra? Os ovos da galinha. Quem mais? A última palavrinha, arpa. Muito bem. Gostaram da nossa história e da nossa aula de hoje? Legal, né? Então vamos seguir com a nossa semana. Até amanhã. Vem aí, matemática. Boa tarde a todos. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila, da Escola Orival. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho matemática, tá? O objetivo da nossa aula é ler e escrever números até segunda ordem. Compor e decompor números naturais. Para iniciar nossa aula hoje, a professora trouxe para vocês um quadro numérico, tá? Esse quadro numérico foi a mãe do Olipe que deu para ele. Então aqui nós temos o Olipe e a Maria Clara, a irmãzinha dele, que vão brincar conosco hoje. Então, a mãe do Olipe deu para eles esse quadro numérico para eles brincarem. E como que o Olipe começou a brincar com esse quadro numérico? Ele pegou uns saquinhos e começou a colocar os números que ele tinha lá. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pôs em um saquinho. E no outro, ele pôs os mesmos números. Zero, um, dois, três, cinco, quatro, seis. Né? Colocou todos os números no saquinho, mexeu e resolveram brincar lá com os números. Então, eles resolveram, né, pegar um número de cada saquinho, certo? Então, eles começaram lá montando o primeiro número, colocaram na casa da dezena. Quarenta e cinco. Então, eles montaram o número quarenta e cinco. E inverteram o número dos... A posição dos números para ver se mudava o valor numérico. Eles viram que ficou cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro é o número que a professora vai apresentar para vocês hoje. Vocês trabalharam com as outras professoras até o número quarenta e nove. Então, agora, hoje a gente vai começar do cinquenta até o sessenta e nove. Então, vamos montar aqui. Cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove. Aqui nós temos o número cinquenta e quatro. Então, vamos achar aqui o cinquenta e quatro e colocar aqui na casinha como se escreve cinquenta e quatro. Certo? E eles continuaram brincando lá. Foram formar outro número. Pegaram o número... Vou deixar aqui do ladinho o cinquenta e quatro. Pegaram o número trinta e... Trinta e dois. E inverteram de novo. Né? Vinte e três. Vendo que sempre muda a posição dos números. Guardaram os números dentro do saquinho e continuaram brincando. Pegaram agora, de dentro do saquinho verde, o número... Três, colocaram na dezena e depois foram colocar, pegaram o saquinho azul e conseguiram pegar lá o número seis. Três dezenas, seis unidades. Trocando a ordem dos números, mudando o valor numérico, a gente fez o número sessenta e três. E agora, a gente vai mostrar pra vocês essa reta do sessenta e três. Então, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete... Sessenta e oito, sessenta e nove. E aqui, a gente formou o número sessenta e três. Então, vamos pegar aqui o sessenta e três e colocar aqui na casinha. Então, foram as duas reta que a gente vai trabalhar hoje. Do cinquenta ao cinquenta e nove, do sessenta ao sessenta e nove. E aqui, nós montamos sessenta e três. Cada vez que o Lipe montava o número, ele ia trocando as ordens e mostrando pra irmã dele. E a irmã dele mostrou aqui na ficha escalonada como formava o número pro Lipe. Ela é mais velha, então, ela conseguia montar aqui. Ela mostrava que cinquenta mais quatro formaria cinquenta e quatro. E sessenta mais três formaria o sessenta e três que está ali, certo? Então, aqui na nossa telinha, a professora também marcou lá, como a gente fez aqui na brincadeira na bancada também. Então, vamos ver lá. Eles guardaram o número zero, um, dois, três, quatro, cinco e seis no pacotinho azul, lá no saquinho azul. E no verde, o zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. O primeiro número que o Lipe tirou nessa vez, nessa brincadeira deles, foi o cinco e depois o quatro. Então, agora, a professora vai montar aqui na bancada também esses números pra vocês verem. Vamos compor e decompor esses números aqui na bancada. Então, vamos ver. Aqui, a gente já tem o número cinquenta e quatro, né? Que foi o primeiro número que o Lipe marcou. E na ficha escalonada, cinquenta mais quatro. Agora, a gente vai montar ele decompondo. Vai pegar aqui de dentro do saquinho do Lipe, os números, e vai decompor. Então, como que a gente faz pra decompor o número? A gente faz cinquenta mais o número quatro. Então, cinquenta mais quatro, a gente tá decompondo o número, que é igual ao cinquenta e quatro que a gente formou aqui, né? Cinquenta e quatro. Cinco dezenas, quatro unidades. E só pra relembrar, a gente escreve cinquenta e quatro. Olha lá, na nossa telinha também vai aparecer, por extenso, opa, o número que ficou, cinquenta e quatro. Na sequência, o Lipe montou cinquenta e seis. Olha lá, cinco dezenas, seis unidades. Olha lá como se escreve, cinquenta e seis. Então, vamos decompor o cinquenta e seis aqui também, na nossa bancada. Então, é cinquenta mais o número seis. Cinquenta mais seis, igual a cinquenta e seis. Vamos pegar aqui o seis, certo? Então, quando a gente vai pôr aqui na casinha, a gente pode pôr como a gente fez já hoje, né? Aqui, cinquenta mais seis, igual a cinquenta e seis. E pra pôr aqui na casinha, a gente põe cinco dezenas, seis unidades. Na ficha escalonada, cinquenta e o número seis, certo? Então, a gente tá assim, compondo e decompondo o número. Então, vejam como é que fica aqui. Cinquenta mais seis. Cinquenta e seis, certo? E aqui também a gente pode inverter os números como o Lipe fez. Lá na brincadeira deles. Por seis dezenas, cinco unidades. E a gente vai formar um novo valor numérico. Sessenta e cinco. Então, olha lá como que escreve sessenta e cinco. Sessenta e cinco. E a gente monta. Sessenta mais cinco, igual a sessenta e cinco. Na ficha escalonada, a gente pega os sessenta e mais cinco, né? Lembrando, seis dezenas, cinco unidades. Vamos ver mais um número, então? Lá na sequência. Sessenta e quatro. Vamos ver como é que escreve? Se escreve sessenta e quatro, né? Então, vamos montar aqui de novo. O sessenta, agora, mais o quatro. Vamos achar aqui. Quatro. Sessenta mais quatro é igual a sessenta e quatro. Vamos ver aqui como que escreve sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Na ficha escalonada, sessenta mais o número quatro. Certo? Na sequência, a gente vai montar outro número com o Lipe, olha lá. Agora, a gente vai montar o número com os amiguinhos do Lipe. A Carol e o Ricardo são amigos da Ritinha e do Lipe também. E eles foram brincar com os números igual a Carol, igual o Lipe estava brincando. A Carol tirou os números vermelho. E o Lipe, amarelo. Vocês, vamos tentar descobrir que números eles tiraram de dentro do pacotinho? Então, vamos ver. Aqui tem o quadro numérico de novo, né? Olhando lá que ele começa no um, termina no cem, certo? E a gente vai ver quais são os números que eles tiraram. Então, começando pela Carolina. A Carolina jogou a bolinha dela e caiu lá no sessenta e cinco. Então, aqui. Vamos montar o sessenta e cinco. Sessenta mais cinco. Sessenta e cinco. Aqui. Seis dezenas. Cinco unidades. Então, a gente decompôs o número e compôs ele de novo. Certo? Sessenta e cinco. Vamos ver como escreve? Sessenta e cinco. Depois foi a vez do Ricardo. O Ricardo tirou o número trinta e cinco. Então, vamos fazer o número trinta e cinco do Ricardo. Três dezenas, né? Trinta mais cinco. Montando aqui, a gente pega mais o número três lá. Três e o número cinco. Trinta e cinco. Três dezenas, cinco unidades. Então, trinta e cinco mais... Trinta mais cinco. Trinta mais cinco. Trinta e cinco. Agora, a gente vai brincar como eles fizeram. Vamos inverter o número aqui. Pra gente mudar o valor numérico dele. A gente encontrou cinquenta e três. Mudando o valor numérico. Então, vamos mudar aqui também. Cinquenta mais três. Para formar cinquenta e três. E vamos achar aqui como se escreve cinquenta e três. Certo? Continuando ali. A gente achou o número cinquenta e três. Que foi esse que a gente já trabalhou aqui, né? A gente só não colocou na ficha escalonada. Então, vamos colocar aqui na ficha escalonada. Cinquenta e três. Né? Cinquenta mais o três. Cinquenta e três. Certo? O Ricardo jogou a bolinha lá e foi parar no sessenta e dois. Então, vamos montar o sessenta e dois agora. Sessenta mais dois. Sessenta mais dois. E vamos escrever aqui o número sessenta e dois. Sessenta e dois. Como se escreve sessenta e dois? Vamos achar aqui nos nossos números? Ó. Sessenta e dois. Certo? Na nossa ficha escalonada, a gente monta sessenta mais dois. E na sequência, a Carolina jogou e deu cinquenta e sete. Então, vamos montar o cinquenta e sete também. Cinquenta e sete. Cinquenta mais sete. Que forma cinquenta e sete, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Cinquenta e sete. Na ficha escalonada, a gente monta cinquenta e sete. E aqui na nossa casinha, os cinco dezenas, sete unidades. Então, cinquenta e sete. Cinco dezenas, sete unidades. E a maneira que se escreve. Por último, o Ricardo jogou a bolinha e foi parar nos cinquenta e nove. Então, cinquenta e nove. Certo? Nós guardamos aqui e pegamos os cinquenta e nove. A gente vê como se escreve. Cinquenta mais nove. Cinco dezenas, nove unidades. Cinquenta e nove. E aqui na ficha escalonada, cinquenta mais nove. Certo? Então, aqui a gente viu os números. As crianças brincando ali com os números. Aqui a professora trouxe como compor e de compor os números. Que era esse o nosso objetivo, certo? Então, a gente vai brincar aqui um pouquinho de compor esses números ali. Iniciamos nos cinquenta e quatro. Então, cinquenta mais quatro. Igual a cinquenta e quatro. Eu coloco na casinha pra vocês verem que cinco dezenas, quatro unidades. Certo? Então, cinquenta mais quatro. Cinquenta e quatro. Dessa maneira, o número está decomposto. Aqui a gente compôs ele. Formou o número, certo? Como se escreve cinquenta e quatro? Aqui. Cinquenta e quatro. Depois, ali na nossa telinha, aparece cinquenta e três. Então, a gente vai substituir aqui o três e aqui também o três. E vai trocar como se escreve, né? Lendo lá. Cinquenta e três. Muito bem. Depois, a gente formou alguns números na reta do sessenta, né? Então, nessa reta do sessenta aqui. Sessenta mais um. Sessenta mais um. Que forma sessenta e um. Então, seis dezenas, uma unidade. E a gente acha aqui, ó. Sessenta e um. E consegue também montar na ficha escalonada, né? Sessenta e um. Certo? Depois, a gente tem o número sessenta e cinco. Então, substitui aqui, né? Cinco. Cinco. Sessenta mais cinco. Sessenta e cinco. Então, a gente pega a reta do sessenta e acrescenta mais cinco. Aqui. Sessenta e cinco. Certo? Então, aí, a gente aprendeu de compor e compor os números. Ok? Então, o nosso objetivo da aula foi ler e escrever números. Ler e escrever números até segunda ordem. Compor e decompor os números naturais. Então, a nossa tarefa de hoje vai ser da mesma maneira. Olha, aqui a gente vai compor os números, né? Então, a gente tem o número quarenta mais sete. Então, a gente vai escrever naquela reta ali. Quarenta e sete. Do ladinho, a gente tem a escrita, né? O número por extenso, certo? Então, a gente vai ligar o número até como se escreve ele. Aí, a gente vai ligar o cinquenta mais três, o sessenta mais dois, o trinta mais oito, o sessenta mais nove. Monta o número, né? Compõe ele e liga até o valor dele por extenso ali. Aí, a gente vai formar números com o algarismo usando os números que estão nas estrelinhas, que você já conhece. Então, ali a gente tem o quinze e o cinquenta e um. Lembram da brincadeira do Lipe, que ele pegava os números e trocava de posição pra ver o valor numérico deles? Então, quinze, né? Uma dezena, cinco unidades. Cinco dezenas, uma unidade. Mudou o valor numérico, certo? Mudou a posição do número, muda o valor numérico. Aí, ele vai fazer a mesma coisa com o dois e com o seis. Com o seis e com o cinco. Com o seis e com o três. Com o cinco e com o quatro. Com o dois e com o cinco. Ok? Então, nós encerramos nossa aula hoje. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Vem aí, Educação Física. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. E o nosso tema de hoje são jogos e brincadeiras. Nós vamos fazer brincadeiras que vocês podem fazer em casa usando uma bola. Trabalhando a manipulação das mãos e também com os pés. A professora Lilian e a professora Marciele vão me ajudar. Então, cada professora já está com uma bola na mão. Primeiro, elas vão afastar um pouquinho a perna. Rolando a bola no chão. Isso, ó. De uma mão para a outra. Não pode tirar a bola do chão, tá? É rolando. Pode fazer bem curtinho. Agora, elas vão abrir um pouquinho mais as pernas. Afastar as pernas. E vai tentar rolar lá na frente do pé, ó. De um pé até o outro. Isso. Sem tirar a bola do chão. Só rolando a bola. Certo, professoras? Lá na casa de vocês, vocês podem fazer umas dez vezes de cada exercício. Agora, nosso próximo exercício. É fazendo como se fosse um oito. Elas vão desenhar um oito com a bola no chão. Passando entre as pernas e entre os pés. Reparem que as professoras trocam de mãos também. Quando vai girar lá no pé direito, troca com a mão direita. E quando vai girar no pé esquerdo, troca com a mão esquerda. Lá na casa também pode fazer umas dez vezes. Um pouquinho mais. Aí, até vocês sentirem firmeza. Vamos para a próxima atividade, professoras? Agora, elas vão ficar uma de frente para a outra. Cada uma com uma bola. A professora Lílian, dá um oizinho, prof. Lílian. Vai jogar a bola quicando no chão. A bola vai bater uma vez no chão para chegar lá na mão da prof. Marci. A professora Marciele, oi, prof. Vai jogar a bola por cima e tem que chegar lá na mão da professora Lílian. Vamos lá, professoras? Uma joga quicando e a outra vai jogar por cima. Isso. Muito bem. Pode fazer várias vezes. Parou. Agora, vamos inverter. A professora Marciele vai jogar a bola quicando e a professora Lílian vai jogar a bola por cima. Vai lá, professoras. Isso aí. Se perder, se cair, se a bola fugir, não tem problema. Pega a bola e continua a brincadeira. Muito bem. Agora, a professora Lílian vai jogar a bola rolando no chão e a professora Marciele joga direto. Vai lá. Ó, a bola tem que ir rolando. Não pode ir quicando, não pode ir pingando. Opa! Se fugir, se fugir, pega. Não tem problema. Continua lá. Isso. Muito bem. Agora vai trocar. A professora Marciele joga rolando e a professora Lílian joga por cima. Isso aí. Segura. Agora, as duas professoras vão jogar a bola rolando. Elas vão colocar a bola no pé e na mão direita. Qual é o pé e a mão direito mesmo, pessoal? Será que vocês lembram aí na casa de vocês? Isso. Junto lá com as professoras. Então, a bola tem que ir rolando pelo lado direito. Pode jogar. Quando pegar, troca da mão esquerda para a mão direita e rola de novo. Isso. Joga rolando, troca de mão e continua. Tenta jogar o mais reto que você conseguir. Rolando a bola no chão. Aí. Agora, vamos trocar de mão. Agora tem que jogar do lado esquerdo. Joga do lado esquerdo, rola. Troca para o lado direito e joga para o lado esquerdo de novo. Pode fazer dez vezes aí na casa até vocês conseguirem ter bastante firmeza para jogar a bola bem rete. Tudo bem, galerinha? Agora, para as nossas próximas brincadeiras e atividades, nós vamos precisar de uma parede. Qualquer parede que vocês tenham disponível aí na casa de vocês. E vamos continuar com a bola. A primeira atividade, vocês vão jogar a bola na parede com força e alto. A bola vai voltar e vocês vão ter que encaixar a bola. Vai lá, professoras. Isso. Joga e encaixa. Pode jogar mais forte, um pouquinho, na hora que pegar bastante firmeza. Ai. Muito bem. Agora, nós vamos deixar uma bola do ladinho. A professora Lilian vai jogar a bola na parede e quando a bola voltar, ela vai ter que escapar da bola. Ela tem que fugir da bola. E a professora Marciele vai pegar a bola lá. Ela tem que fugir. Não pode deixar a bola queimar. Agora, a vez da professora Marciele. Isso. Joga e escapa. Aqui, elas estão brincando as duas, mas na casa, se você estiver sozinho, não tem problema. A hora que a bola fugir, você pega a bola e continua lá brincando. Isso aí. Muito bem. Pode brincar e fazer várias vezes lá na casa. Agora, a professora Marcie vai jogar a bola e a professora Lilian vai ter que encaixar. Vai lá. Isso. Agora, a professora Lilian vai jogar para a professora Marciele encaixar. Eu estou achando que vocês estão muito amiguinha aí, hein? Ah, é? É. É. Deixa difícil essa brincadeira aí. Dificulta. Ih, não pegou aí, professora Lilian. Está muito fácil. Deixa difícil. Não, não é difícil, não. Deixa difícil. Está muito difícil. Aí. A próxima atividade é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de pegar a bola, vai ter que escapar como a outra atividade que a gente já fez. Não, não escapei. Vai. Escapa. Muito bem. Tem que escapar. Isso aí. Isso aí. Agora, a professora Lilian vai jogar para a professora Marciele escapar. Mais uma vez lá, professora Lilian. Muito bem. Agora, crianças, nós vamos precisar de três baldes e três bolas que vocês tenham na casa de vocês. As professoras estão arrumando aqui a nossa próxima brincadeira. Nós vamos trabalhar agora com os nossos pés. Já trabalhamos bastante com as mãos. Vamos trabalhar com os nossos pés, que também são bastante importantes, né? Temos que ter bastante habilidade com as mãos e com os pés. Pronto, professora? Aí. Não tem problema. Ih, que bola teimosa, hein? Vamos lá, então. A brincadeira é o seguinte. Professora Marciele vai saltar com qual pé, professora? Soltar com o pé direito. Com o pé direito. Lembram qual é o direito? Ela tem que dar uma volta em volta dos baldes e depois tem que chutar a bola e tentar acertar no balde. Vai lá, profe. Cuidado para não desequilibrar. Quero ver quem consegue fazer sem desequilibrar. Chuta com a perna que está levantada. Com a perna esquerda. Gol! Próximo. Quase. Quase. Ih, só um ponto para a professora Marciele. Dois pontos para a professora Marciele. Agora é a vez da professora Lílian. A professora Lílian vai saltar com a perna esquerda e chutar com a perna direita. Pode ir lá, profe. Dá a voltinha. A professora Marciele fez dois pontos. Vamos ver a professora Lílian. Um ponto. Dois pontos. Vai lá, profe Lílian. Para ser campeã. Uhul! Palmas para a professora Lílian. Feito, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam. Mandem fotos, mandem vídeos para as professoras. E nesse número aí que vocês já decoraram. Tudo bem? Até a próxima aula. Divirtam-se. Tchau, tchau. Vem aí. Educação Infantil. Era uma vez uma bruxa muito bonita, muito feliz e muito querida. Esta bruxa tinha uma vassourinha e juntas elas passeavam para lá e para cá, para lá e para cá. Certo dia, esta bruxa se perdeu na floresta, então começou a chorar, perdida e encostou em uma árvore. Quando, de repente, algo estranho em seu chapéu. Ui, o que é isso? Eca, cocô de passarinho. Foi então que a bruxa resolveu subir na árvore para conversar com aquele passarinho. E ela fez isso. Ela subiu. Chegando lá, ela encontrou um menino de gralha azul. E lá, ela encontrou um filhote de gralha azul e foi logo dizendo para aquele passarinho. Passarinho, você não pode ficar fazendo cocô na cabeça das pessoas. E para a surpresa da bruxa, a gralha respondeu. A gralha azul disse assim. Desculpa, amiga bruxa. É porque eu estou sozinha aqui. Estou sozinha porque sou uma gralha especial. Eu sou uma gralha azul e sei falar. Foi então que a bruxa logo foi falando para a sua vassourinha. Amiga vassourinha, amiga vassourinha, temos mais uma amiguinha. Então, a bruxa resolveu convidar aquele pássaro, aquela gralha azul, para uma viagem especial. E foi logo dizendo para a gralha azul. Amiga gralha azul, não fique triste. Nunca mais você estará sozinha. De hoje em diante, você será sempre minha amiguinha. E hoje vamos procurar um caminho de volta para um lugar muito especial. Sabe para onde? Hoje nós vamos para o Vem Aprender. E lá nós vamos ser felizes para valer. Ops, chegamos, amiguinha. Vassourinha, como você está rápida. E cadê a nossa amiguinha gralha azul? Está aí? Ops, não. Aí estão as crianças. Oi, crianças. Tudo bem? Vocês viram a minha amiguinha, a gralha azul? Estão aqui, amiguinha bruxa. Olá, tudo bem? Que bom que você chegou. Aqui é o Vem Aprender? É, sim. Aqui é o Vem Aprender. Diga um oi bem legal para as crianças, amiga gralha azul. Ah, olá, crianças. Tudo bem com vocês? Acertei, amiga bruxa? Mas é claro que acertou você muito inteligente. Eu, sim. Mas e agora, amiga bruxa, o que a gente vai fazer? Agora, amiguinha, nós vamos aprender sobre algo muito especial. Sabe sobre o quê? O quê? Vamos aprender tudo, mas tudo mesmo, sobre você. Vamos aprender, crianças, várias curiosidades sobre a gralha azul. Para isso, fique ligadinho aí na telinha. Crianças, hoje tenho muitas curiosidades para contar para vocês. Mas todas as curiosidades estão escondidas nos quartos do meu castelo. Então, para começar, fique ligadinho na janela número um. Vamos ver? Vamos lá, janela número um! Crianças, a gralha azul é uma ave passariforme da família dos corvídeos. Elas podem medir aproximadamente 40 centímetros de comprimento. No geral, elas possuem uma coloração azul vivo. Também possuem penas pretas na cabeça, no pescoço e na parte superior do peito. Os machos e as fêmeas têm a mesma plumagem e aparência. Viram, crianças? Já aprendemos um pouquinho sobre a nossa amiga gralha azul. Não é mesmo, amiguinha? Sim! Mas nós temos várias outras curiosidades, crianças. Então, o que vamos fazer, amiguinha? Abrir a janela número dois! Nossa, como você é inteligente! Isso mesmo! Vamos ver na janela número dois. Alimentação da gralha azul. Vocês sabiam que a gralha azul é uma ave unívora? Ou seja, ela se alimenta de frutos diversos. Ela gosta também de se alimentar de restos de alimentos humanos, como, por exemplo, o pão. Mas, crianças, vocês sabiam que existe uma semente que a gralha azul gosta muito mesmo. Para descobrir qual é esta semente, vocês que estão em casa vão me ajudar a fazer uma poção mágica. E assim vamos descobrir qual é esta semente. Vamos lá? Amiga bruxa! O que? É hora de usar o seu caldeirão! Faça uma porção mágica aí para mostrar para as crianças quais são os meus alimentos preferidos! Ah, amiguinha! Será que eu vou conseguir fazer esta porção mágica? Ai, sim! Você é muito boa! Ah, crianças, eu vou tentar. Mas, para isso, eu preciso muito da ajuda de todos vocês que estão em casa. Certo? Então, para começar, vou explicar como vamos fazer esta poção mágica. Atenção! Aqui dentro do meu baú encantado, tenho alguns ingredientes, amiga. Esses ingredientes servirão para a nossa receita, crianças. Mas, preciso da ajuda de vocês. Na nossa receita, só podemos usar objetos que tenham cor azul. Então, para isso, você que está em casa vai fazer com o seu polegar positivo ou negativo. Combinado? Então, vamos lá, minha ajuda e amiga agralha. Vamos lá. Tenho aqui, atenção, uma pecinha. Que cor que ela é? Branca. Ela vai no caldeirão ou não? Não! Não! Não pode, estraga a receita. Mas, eu tenho aqui, crianças, um giz azul. Ela vai ou não? Sim, positivo, faz com a dedinha. Então, vamos lá. Um giz azul, crianças. O que é isso? Um triângulo verde. Será, amiga? Não! Não! Mas, eu tenho aqui uma letra especial. A letra V. Que cor ela é, crianças? Azul. Ela vai ou não? Vai sim. Essa letrinha é a letra que começa o nome de um amiguinho muito especial. Do Vinícius, do Vitor, da Valentina, que sempre assistem ou vem aprender. Então, esta letrinha vai no caldeirão, crianças. Um lápis amarelo. Será, amiga? Não! Não! Só tem mais um objeto, crianças. Uma pecinha, um quadrado azul. Esta? Sim. Positivo. Agora, mexe. 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 Não está dando certo, amiguinha. Será que eu esqueci alguma coisa, crianças? Eu acho que sim. O mais importante, crianças. Sabe o que eu estava esquecendo, amiguinha? O quê? A magia especial. Sabe o que é? A criatividade, o amor e a alegria. Vamos colocar aqui. Eu tenho. É muito especial. Vamos lá, crianças. Ai, ai, ai. Vamos ver se funciona. Agora... Vejam, crianças. Vai aparecer o que você mais gosta de comer, amiguinha. Mas, ops, não está aparecendo ainda, não. Eu acho que precisa de um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que mesmo? Eu acho que de amor. Nossa, agora sim, crianças. Vocês que estão em casa, estão conseguindo ver? Ops, eu não consigo ver. Ué, será que está aqui o que você mais gosta, amiguinha? Acho que sim. Ai, vamos contar até três e eu vou colocar a mãozinha mágica aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá, crianças. Ops, não estou encontrando, crianças. Algo. Opa, opa, opa. Parece que eu achei alguma coisa aqui, crianças. Opa, opa. Atenção, atenção. Será que é, amiga Graalha Azul? Olhem só, crianças. Deu certo, vocês me ajudaram bonitinho mesmo. Opa. Olha só, amiga. É a semente que você mais gosta de comer. O que é, crianças? O pinhão. Então, vejam aqui. Olha, este é o pinhão. E o que é isto? É uma pinha. De onde vem a pinha? Do pinheiro do Paraná, a araucária. A pinha guarda todas as sementes que a nossa amiguinha Graalha Azul gosta de comer. Não é verdade, amiga? Sim! Mas você é muito esperta. Até eu adoro um pinhãozinho. Imagine se você não ia gostar, não é mesmo? Sim! Não só, crianças. E este caldeirão aqui não para de fumaciar, crianças. Mas, fiquem ligadinhos aí que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais da nossa amiga Graalha, ó, comendo. Vamos ver? Vamos ver? Muito bem! Viram só, crianças? Mas a nossa amiga Graalha Azul é tão especial que além dela comer o pinhão, ela sabe o que ela faz. Ela esconde o pinhão, ela guarda o pinhão. Bom, querem ver? Ela é muito esperta. Fiquem ligadinhos! Tchau! 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 Viram só, crianças? Como essa nossa amiga gralha azul é especial. Amiga, vê se não vai esquecer onde você plantou a semente, viu? Tá bom! Mas agora, crianças, ainda tem curiosidades sobre essa ave tão especial. Vamos ver, crianças, a janela número 3? Como é o canto da gralha azul? Vamos ouvir um pouquinho, crianças? Muito bem! Bem, ouviram, crianças? Querem ouvir mais um pouquinho? Canta aí, amiguinha! Tá bom! Ah, 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 ah! Nossa! Agora, amiguinhos que estão em casa, quando você ouvir este? Ah! Vocês já sabem, é a gralha azul! Eu tô tão feliz de ter esta amiguinha especial! Eu também! Mas vamos continuar! Vamos descobrir o que tem na próxima janela, crianças! Sim! Janela número 4, né? Vejam aí! Isto mesmo! Árvore predileta da gralha azul Crianças, para descobrir qual é a árvore predileta da nossa amiguinha, você precisa ajudar o gato da bruxa a encontrar a porta secreta. Para isso, crianças, você deve pular junto com o gato toda vez que aparecer um obstáculo. Então, levanta do sofá e prepare-se para pular. Vamos lá, amiga gralha? Vamos! Andando, andando, uma abóbora pula! Muito bem, crianças! Andando, andando, prepara, crianças, o caldeirão! Muito bem, você saltou bem grande! E agora, crianças, o que será? Ui! Uma aranha! Saltou! Prepara para pular, crianças! Será que vamos dar mais um pulo? O sapo! E atenção, amiguinhos! Ele encontrou a porta secreta. E aí está o que mesmo, amiga gralha? A minha árvore favorita! A árvore favorita, que é uma araucária, o pinheiro do Paraná. E sabe, amiguinha? O quê? Eu estava vindo e, no caminho, deu um pé de vento e caí um galhinho. Resolvi trazer para os nossos amiguinhos conhecer como é o galho do pinheiro do Paraná. Vejam, crianças, tem um monte de folhinhas pontiagudas. Olhe como você consegue ficar aqui, hein, amiga? Você, hein? Mas também, crianças, no caminho, neste galho, olhem só o que eu encontrei. O ninho! O ninho da gralha azul. Vejam, crianças, ele é formado de vários gravetos, crianças. A nossa amiguinha gralha junta os gravetinhos e forma o seu ninho. E aqui dentro, deste ninho, amiguinha, tem ovinhos. Vamos contar com as crianças? Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco! Muito bem! Vejam só, crianças, esta gralha é tão especial que sabe até contar. Viram só? Então, crianças, este é o galho do pinheiro do Paraná, da Araucária. Mas, crianças, vocês nem imaginam que nós temos mais alguma coisa? Sim! Abrir a janela número cinco! Vamos lá, crianças! Vamos! O que será que tem de especial? Vamos descobrir juntos? Como se reproduz a gralha azul? Vocês sabiam que a gralha azul começa o seu período reprodutivo no mês de outubro? Isso mesmo! E vai até o mês de março. Os machos e as fêmeas colaboram um com o outro para a construção de ninhos. Os ninhos são feitos com a utilização de gravetos. Estes ninhos são feitos na parte mais alta das árvores, principalmente na coroa central de uma araucária. A gralha azul fêmea põe em média quatro ovos. Eles têm o tamanho pequenos. E a cor? Adivinhe só! Tem a cor azul com branco. Isso mesmo! Ai, amiga bruxa! Eu estou tão feliz de estar aqui hoje no Vem Aprender! Mas acho que está na hora de irmos embora já! Sério? Sim! Então eu já vou me despedir das crianças em casa! Tchau, crianças! Até a próxima! Poxa, amiguinha, estava tão bom ficar aqui no Vem Aprender, não é mesmo? Sim! Mas, crianças, ainda tem uma janela para ser descoberta. Mas antes de você descobrir o que tem na última janela, eu quero mandar para vocês uma magia especial. Que tal, amiga gralha? Vamos sim! Então, fique ligadinho, levanta do sofá, quero todo mundo de pezinho. Murilo, Sofia, o Vinícius, todas as crianças que estão assistindo, todas, estica o bracinho assim, faz assim com os dedinhos. Vamos lá, crianças! Prepara para receber a magia. Quando você receber essa magia, crianças, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar com uma vontade de dançar. Então vamos lá, no 3! 1, 2, 3! Sim, sim, sala, bim, bim, bim! Faça com que essas crianças dancem bem bonito para mim! Beijo, crianças! Vamos descobrir o que tem na janela número 6? 1, 2, 3! Minha missão é diferente Tenho que plantar muitas sementes Obrigado, preciosa Lala! Sou o menino do Paraná! Protegendo o pequeno pinhão Nossa colégia se espalhou Na imensidão Sou a grandezinha Lala! Vamos todos defender a nossa natureza Sou a grandezinha Lala! Vamos todos defender a nossa natureza O meu amor é de energia Me dá superpoderes Vai cantar com alegria Vamos todos defender Vamos todos defender Vou mantendo hoje o perigo Conto com o São João O meu amor é de energia Me dá superpoderes Meu amor é de energia Olá crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um tutorial mão na massa. Eu sou a professora Emilene, tá certo? Então hoje eu trouxe para vocês o acerto alvo. E vocês vão me perguntar, acerto alvo? A professora desenhou alguma coisa na parede para eu acertar? Não, ele é um acerto alvo diferente e bem legal. Ele é feito com caixas. A caixa que você tiver em casa. Eu escolhi essas caixas que eu tinha lá. Essa inclusive eu pintei para ela ficar bem colorida, mas essa daqui que é um pouco menor eu trouxe sem pintar. Para vocês verem que é coisas que vocês têm em casa fácil para fazer, tá bom? Então primeiro, ah eu esqueci de falar que vocês precisam das bolinhas para poder jogar. Trouxe várias bolinhas. Várias bolinhas aqui. Ó, bolinha de gude, bolinha de pingue-pongue e essa bolinha de piscina de bolinha. Então aqui eu vou pegar essa caixa e vou começar com essa. Para vocês verem. Eu vou fazer um círculo no meio dela. Vamos lá. Ó, pede ajuda para o adulto. Ó, a professora não vai medir aqui para fazer o círculo para vocês. Então ele pode ficar meio feinho, né? Só que o certo é se vocês tiverem alguma coisa para marcar, para ficar mais bonito. Já que vocês vão usar esse brinquedo várias vezes, né? Porque tem que aproveitar essas coisas que vocês fazem. Tá. Eu fiz um círculo mais ou menos, né? Para vocês verem como é. E para vocês verem como é simples para fazer. Olha lá. Então, qual bolinha que eu vou escolher para fazer esse círculo? Para... Ó, essa bolinha aqui não vai passar. Então, eu tenho essa outra aqui, que ela vai ficar fácil para eu passar. Então aqui, ó. É esse o objetivo do nosso jogo. É acertar no... Opa! No meio dela, ó. Veja. Olha aqui. E eu vou... Aqui. Ele não está conseguindo descer muito por causa dessas... Ficou erguidinha aqui a minha caixa. Mas, olha aqui. Agora... Vocês podem colocar várias bolinhas. Nada impede que vocês usem essa de... De gude para vocês. Ó, com várias bolinhas. Todas. Ó. Uma. Foi. Três bolinhas. E eu trouxe também essa caixa menor. Que é para brincar com essas bolinhas menores. E a mesma coisa eu vou fazer. Vou aqui. Então, para essa caixa, um círculo menor. O nosso círculo é proporcional ao tamanho da caixa. Ó. Ficou mais no canto ali esse círculo. Mas, olha aqui. Para brincar com a bolinha de gude, ele dá. Olha lá. Opa! Viram? Olha lá. Daí a professora tinha trazido essa caixa maior. Ela mais enfeitadinha, né? Colorida. Para ficar mais divertido e mais colorido para vocês verem. E eu vou fazer esse desafio com três bolinhas. E essa bolinha é a maior. Então, está lá. Vamos lá. Ó. Ó. Daí, o que vocês podem estar fazendo em casa? Vocês podem estar marcando o tempo. Cronometrando lá. Ver quem consegue colocar que as bolinhas caiam em menor tempo. Podem também fazer ela erguida. Que um segura lá. Um segura a caixa. E acerta o alvo, ó. Ó. A professora não está conseguindo, ó. Veja. De várias formas vocês podem brincar. Por isso que ele acerta o alvo. Coloca lá numa cadeira encostada, assim, ó. E daí tenta jogar. Ou alguém segura a caixa. Com todos esses, o intuito é o mesmo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Que brinquem bastante, tá bom? Beijos. E até a próxima. Que aulas incríveis! Eu aprendi muito. E vocês? Agora, faça as atividades e entregue na escola, ok? Infelizmente, a página da Ismê no Facebook está temporariamente fora do ar. Por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa. Entre em contato. 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o jacaré-pulho. Sacote o rabo, jacaré, sacote o rabo, jacaré-pulho. Sacote o rabo, jacaré-pulho. Eu sei a sua música que eu vi. Eu sou o jacaré-pulho. Olá, profe, aqui eu tenho um presente do Arthur de Ponte Grossa para enfeitar a nossa natureza. Beijo! O que é que é agora? O que é agora?